E aí, rapaziada, ó, estamos aqui na rua, os caras estão com fiba aqui, ó, neizão subindo aqui, a gente vai pra cortar na mão, na maldade, ó, peixinho, ó, bora ver, aí, aí na mão, nossa, um já foi, nossa, cortou na mão, caiu, cara, vai o carro aí, se você... Nossa, nossa, pega, pega, cê é louco, eu vou catar. Passou. Peguei, rapaziada, tá, pegou. Cheio pra mão, rapaziada. Malvadio do CC de biquinho, cortou na mão os dois, neizão cortou os dois na mão, parça. Olha a flechinha onde tá indo lá, ó, a flechinha indo lá, rapaziada, catei, ó, só se você... Fala que tá no meio do fio, mano. Catei por baixo, ó. Ó. Marra aí. Cara, cortou na mão, filha da puta, ó, cortou os dois, e aí a flechinha indo lá, olha a flechinha onde tá indo lá, em cima da árvore, ó. Caramba, corri, mano. Mais um pouco cê pega, hein, se você tá mais pra frente aqui, ó, ela caiu aqui, aí ela subiu, mano. Cê ia pegar se você vem mais pra frente um pouquinho. Ai, ai. Deu sorte, hein, CC? Que moleque é foda, mano. Rola. Aí, rapaziada. CC tá morrendo, corri e peguei aqui na frente. Cê é louco. Caramba doido. Cadê Neizão, tá com o dedo no alto lá? Bora lá. Vou no alto de novo pra cortar ele, hein, rapaziada. Cortar, isso que já dá mãe. Cortou os dois na mão, mano. Cê viu, Menon, os dois na mão? Só puxa, César. Aí. Ó, o bagulho bateu, desvergurro. Aí. Ó, o bagulho bateu, velho. Roscou? Oxê. Ixi. Cheio pra monstra, fio. Cê é louco. Aí, ó. Cê já vai subir de novo. Ó o carro aí. Cheio pra monstra. Nossa, vai bater no fio, vai... Esse réu seu aí, fio. Já sobe, Cê, já sobe e a fatia. Vai perder pro fio. Pode filmar que ele vai perder pro fio. Aí, subiu mais dois aqui. Pode filmar, Cê, que ele vai perder pro fio. Ó, ixi, abriu o peixinho. Vai, Cê, Cê. Nossa, foi embora, foi boiando, foi lá, ó. Eu filmei, foi indo embora. Foi embora. Vai, Cê, já. Vai tomar réu pro peixe parado agora. Eu não vou correr mais não, viu, Cê, Cê. Ixi, bagulhinho. Caramba. O Neizão conseguiu fazer, mano. E aí, Neizão, já põe outro. Ó, o Cê vai fatiar. Cê tá fatiando até a folha do Pipa. Nossa. Ai, agora já era. Tomou? Na mão. É o Caterinho na frente. Você tomou réu ali, meu filho. Fui o mano correndo. Fui, puta, tomou réu. Vou lá atrás. Eu vi que tomou aqui, mano. Eu vi a linha caindo ali, ó. Falei, peguei. Pô, ela caiu ali na frente. Aí, na hora que eu tava chegando, ela subiu no fio de telefone. Eu falei, puta, mano. E o menorzinho ia de frente com ela. Quase pegou. Nossa, olha a linha dele. A linha dele. Caramba, cortou na mão os caras, hein, viado. Certo, foda. Lógico. Vai subir outro? Vamos eu e você, então, no relo. Só o bicho. Você que deu dinheiro, por isso? Deu. Por que você não põe você no auto? Você deixou ele. R$50,00, velho. Segura aí, velho. Mentiroso. Bora ver, rapaziada. Esperar subir. Nossa, tava o garoto. É mentira, coro. Ai, ai. Ai, rapaziada. Bora ver. Neisão subiu logo o outro lá, o peixinho. Vamos ver se o Cicé corta agora, né, Cicé? Tem que cortar, hein. Segura, o dia que a gente tá vindo aqui, só dá uma largada, se a senhora que bater. O moleque é liso no pipo, velho. Olha aí, olha aí. Nossa, rapaziada. Ixi, o Marquinhos subiu. Agora tem o Marquinhos também, hein. Bora ver, Marquinhos. O moleque é liso no pipo, viu? Nossa. Corre atrás. Corre atrás. Nossa. Cortou os dois, rapaziada. Olha que é bom. Olha lá, olha lá. Olha que é bom. Olha, o do Cicé indo embora, rapaziada. O malvadinho. Ah, não. Dessa vez, não vou atrás, não. Viu, Cicé? Deixa quieto. Vai lá, mano. Olha, mano. Cicé, o Neisão cortou de novo, mano. Os dois. Aí, Neisão. Vou ter que subir um para laçar com você? Vou pegar o silêncio. Os caras deixaram ele descer, Fabinho. Depois subir reto. Qual que vai cortar? Coringa, só o balado para você cortar. Só o Coringa, mano, para cortar. Vou cortar ele, mano. Não dá, não. Bora cortar o Neisão, rapaziada. O Neisão cortando todo mundo aí, olha. Bora, Nenê. Vai pôr de onde, Nenê? João, aqui. Você é inimigo ou é amigo? Eu cortei lá, meu amigo. É inimigo. As molecadas são inimigos nossos, parceiro. Vou ter que pôr um também, pai. Foi lá pôr daqui ou é inimigo ou amigo? Inimigo. Eu não vou pôr não, porque depois eu tomo um régua para esses moleques. É o ano todo zoando, mano. Ah, não corta mal? Ah, não. Vou pôr um. Eu não me aguento não, rapaziada. Agora é o pai, tô. Agora é o pai, pô. O top. E aí, menor? Tem uma maldade, pai? Vai, Pieta. Ah, não. Olha quem conseguiu fazer, mano. Ah, mano. Deu dez voltas na minha linha. Peixinho dele. Pô, você tá com a linhadupla na linha dele? Pô, você tá com a linhadupla na linha dele? Help me! Caramba, rapaziada. O bagulho grudou na linha, mano. Deu dez voltas. Vai ser eu. Calma, filho. Bora, bora. Agora vai ser aqui, rapaziada. Calma aí. Não, eu quero... Ah, você mesmo. Tá cortando os caras tudo aqui? Vem, eu quero que você entre do mesmo jeito que você tá entrando neles. É? Deixa aqui e sobe. Você vai ver, então. Vai que conta. Vai fazer até barulho ali. Pode passar. A gente vai ver quem solta mais. Beleza, vai lá. Ensina o curinho. Vixe, vem o curinho. Não dá um chistão, né? Vixe. Nossa, eu sei o que aconteceu. Olha o sessão. Eu me dei de soltar o peixinho. Olha, para subir o peixinho lá. Filma lá. Quer que eu vou para você? Júlio, peraí. É, Lu. Vai chegar, eu. Vai chegar, eu. Vai chegar. Vai chegar daí. Vixe, o Fabinho, mano. O Fabinho já vai vir na maldade. O Fabinho vem na maldade, mano. Tá ligado. Olha, se eu vou tomar o peixinho lá. Vou cortar assim na mão, Rodrigo. Deixa subir, porque eu sou o cara aqui, filho. Ó, o Fabinho subiu. O Fabinho subiu, ele vai vir na mão. Olha lá, olha lá. Leva lá, leva lá, leva lá. Vem lá. Tira o seu acolhinho. Vai tomar lá desse jeito. Vai embora, Rodrigo. Ah, mas pode não é, Rodrigo. Segura, vai. Aquele cara é maluco do caramba. Aquele dia... Abre a linha, Lu. Vai, que pode. Abre a linha, Lu. Olha o que você fez eu fazer, Lu. Sobe, Marcelo. Vou subir, Pedro. Eu tô descansando a tacinha, né? Ele vai te dar a linha, Lu. Quem? Vai, puxando. E pira a caminha linha já, filho. É, pira a caminha linha, Lu. Tá aqui, tá com a casa, correto. Tá uma largada, Corrinha. Sai. Vou tomar. Nossa, o pivo tá apês, Corrinha. É. Vou tomar mais um. Tá cerrando. Eu sei que tá cerrando. Por isso que eu não tô subindo. Porra de cerrando. Tá, pô. Isso não vai ficar um pouco. Vai pra já, vou cortar um pouco. Nossa, vai... Aê! 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 Você cortou só ele, eu você não corto, tá? Então, põe lá, filho. Põe lá. Põe lá. Olha o tirantinho de... Olha o Fabinho já vindo no... Provinho. Pera aí, Fabinho. Deixa eu enrolar também. Mas eu vim aqui que tem o doleco no todo. Olha o réu, rapaziada. Fabinho, quando você sai, hein? Bora, filho. Ô, Maninho, eu tenho doleco. Pera aí. Para, viado. Aê! Aê! Nem viu o carro. Nem viu o carro. Nem viu. Nem viu. Quer ajuda aí também, eu? Olha eu, olha eu. Eu acho que é ruim, velho. Só queria me cortar nos dedos. Fala, rapazinho. Ah, vai cortar na mão. Ó, tu vai me cortar uma dola. Corta logo esse dola, vai. Vem, vem. Nossa. Aê, filho. Vai que é bom também, hein? Parece que derreou na linha, né? Vai que é bom também. Vai tirar a linha, rapaziada. Tá, hoje você arrombado, me cortou. Calma aí agora. Não, nem bateu na linha, mano. Só encostou. Ô, Tinho. Acho que eu tô amigurado, né? É. Eu vou ensinar. Como é que eu vou ensinar? Ai, caralho. Segura, Tinho. Olha o carro aí, Lúcio. Leva lá, Marquinhos. Tudo bem? Leva lá, Marquinhos. Cortou, Marquinhos. Corta lá, Tinho. É, rapaziada. Não deu. Pelo menos cortei um lá embaixo, né? É nóis, pô. Tamo junto. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou finalizar esse vídeo e vou começar outro aí pra gravar agora os moleques laçando, beleza? Tamo junto. Deixa muito like aí, se inscreve no canal. E é nóis. Vou arrumar outro pipa. Seu peixinho tá rasgado, pai. Arrou, né? Tá bom, bom. Vou arrumar outro pipa aqui e é nóis.